Fala pessoal, e você sabe a importância para que serve o pilar de manutenção autônoma? Muito cuidado, pois esse importante pilar do TPM não é um pilar do setor de manutenção não, pessoal. Então fique com a gente até o final desse vídeo, pois hoje você vai aprender os objetivos e o quanto é importante esse pilar do TPM e como fazer para suas máquinas se tornar cada vez mais eficientes nas suas produções. E não se esqueça também de deixar seu like, deixar seus comentários e se inscrever em nosso canal. Então, bora para o nosso vídeo, pessoal! Pessoal, o TPM, Manutenção Produtiva Total, possui oito pilares. O pilar número um é a manutenção autônoma. O pilar manutenção planejada. O pilar melhoria específica. O pilar educação e treinamento. Temos também o pilar da segurança, higiene e meio ambiente. O pilar controle inicial. O pilar da manutenção da qualidade. E, por último, o pilar da gestão administrativa. Vale ressaltar que você pode encontrar algum desses pilares com algum outro nome que você venha fazer em alguma pesquisa. Porém, todos com o mesmo objetivo e mesma finalidade. E como vocês puderam ver, o TPM necessita desses oito pilares, pessoal, para a sua solidificação. Para que o programa realmente traga os resultados esperados. Como, por exemplo, busca por quebra, defeitos, falhas e acidentes zero. Ele busca também, pessoal, eliminar os desperdícios. E nós já temos vídeos falando sobre os seis grandes desperdícios. Ele busca também maximizar o ciclo de vida útil dos seus ativos. Busca maximizar rendimentos operacionais. Ele também promove, pessoal, o desenvolvimento de seus colaboradores, entre tantos outros benefícios e resultados que esse programa pode trazer. Mas, então, para que serve o pilar manutenção autônoma? Tão importante dentro desse programa, pessoal? Olha lá. Esse pilar, pessoal, ele tem como objetivo a capacitação dos operadores nos seus equipamentos em que trabalham no dia a dia. Ele tem também como objetivo fazer com que todos se sintam, pessoal, responsáveis pelos equipamentos que trabalham. Esse importante pilar traz a responsabilidade dos operadores de dividir tarefas com o setor de manutenção, através dos cuidados que devem tomar com as máquinas, equipamentos. Ele traz o senso de posse, pessoal, desses equipamentos. O senso de ser dono do equipamento. De dividir atividades de manutenção diária, como limpezas, inspeções, lubrificações, até mesmo pequenos reparos com a equipe de manutenção. Mas, para que a gente consiga atingir esses objetivos, não é tão fácil, pessoal. Então, devemos seguir um passo a passo para que, realmente, a gente consiga buscar a tão sonhada eficiência de nossos processos e nossos equipamentos. E quais são esses passos, pessoal, que devemos fazer na manutenção autônoma para que a gente consiga a evolução, para que a gente consiga melhorar cada dia mais as nossas máquinas e equipamentos. Ah lá, primeiro passo. Você deve realizar a limpeza inicial de suas máquinas. Segundo passo. Elimine as fontes de sujeito em locais de difícil acesso, pessoal. Terceiro passo. Elabore padrões de limpezas e inspeções. Quarto passo. Realize inspeção geral de seus equipamentos. Quinto passo. Realize, pessoal, uma inspeção geral também nos seus processos. Ah lá. Sexto passo. Manutenção autônoma sistêmica é muito importante, pessoal. E sétimo passo. Gestão autônoma. Isso, quando você atingir esse sétimo passo, você atingir um nível muito alto no seu programa TPM. Mas, lembrando que tudo isso você não vai conseguir da noite para o dia. Portanto, comece e aos poucos, quando o seu programa for ganhando maturidade, busque a evolução de mais um desse passo a passo. Busque conquistas diariamente, pessoal. Pois assim, as coisas vão acontecendo naturalmente com a evolução do seu programa. Tudo bem? Pessoal, e se você quiser aprender mais ainda sobre esse importante pilar do TPM e saber como aumentar sua produtividade, reduzir seus custos de manutenção, reduzir seus custos de produção através dos conceitos do TPM, entre nos links que estarei deixando aqui na descrição desse vídeo, pois tem muita coisa disponível aqui para vocês. E tenho a certeza que vai melhorar muito o rendimento de suas máquinas e, consequentemente, você vai atingir um patamar muito elevado com a máxima eficiência de suas máquinas e processos produtivos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Você ouviu Manutenção com Café. Oferecimento Prontomac. Oferecimento Prontomac.